E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vim trazer pra vocês a minha crítica sem e com spoilers de Minion, a nova animação boys love da Coreia do Sul. Lançada em agosto de 2023, que conta uma história intensa e signolenta entre um vampiro frio e um boxeador adorável que já conseguiu me pegar no primeiro episódio. Bora conversar tudo sobre Minion agora. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito e vamos lá! A história gira em torno de um jovem muito bonito e musculoso chamado Minion, que trabalha como mecânico durante o dia e é um lutador de jaula à noite em uma arena ilegal. Ele vive uma vida miserável de exploração e violência, mas tem um único momento da vida dele que ele esboça um sorriso sincero, que é justamente quando ele está com o nosso outro protagonista, Yo Young-Wan, que é o nosso vampiro. Young-Wan é a única pessoa que lhe dá atenção e ele trabalha como médico dessa arena ilegal. Desde o momento que Minion interagiu com ele, Minion desenvolveu um amor puro e cego por Young-Wan. Independente da vida dele estar em risco ou não, ele fará qualquer coisa pra ter o Young-Wan pra ele. Com o seu jeito divertido, gentil, carinhoso, muito fofo e muito adorável, meus amores, o Minion é um dos personagens mais adoráveis que eu já vi em uma animação Boys-Wan. Lentamente ele começa a conquistar o coração do Young-Wan. Mas é a realidade infernal que envolve a vida de Minion, começa a abalar até mesmo a vida de um vampiro tão antigo quanto o Young-Wan. No geral, eu achei a animação bem feita, em alguns momentos a coisa acaba desandando sim. Mas eu entendo que é uma produção independente, que é uma produção de baixo orçamento. Eles não têm dinheiro pra fazer algo mais caprichoso. E eu falo no visual e também no roteiro, gente, que são as duas coisas que mais escorregam aqui em Minion. Falarei mais do roteiro mais à frente. Mas, na minha opinião, eles conseguem compensar com a criatividade e com a direção de Bang-Kyu, que é muito bem feita. Em alguns momentos, o diretor propositalmente apaga a expressão facial dos personagens. Ele utiliza isso muito bem como um recurso narrativo, pra deixar o espectador arrancando os cabelos pra saber qual que é a verdadeira reação do personagem sobre o que aconteceu ali. Ou sobre as ações de outro personagem. Muitas vezes a gente não consegue ver a expressão facial do Minion e do Young-Wan, porque um não está vendo o outro. Isso, pra mim, deixou a experiência muito mais imersiva e fluiu melhor os episódios. São 11 episódios de 5 minutos e o episódio 12 com 8 minutos, totalizando 1 hora e 7 minutos, que eu assisti de uma só vez. E esse tempo nem sempre é bem aproveitado, principalmente em relação a gente aprofundar mais no Young-Wan. Eu acho que em alguns momentos eles acabam perdendo minutos preciosos em cenas de lutas de necessária. Em vez de aprofundar mais no nosso vampiro e construir melhor a relação romântica entre eles. Eu acho que eles fazem um excelente uso da cor vermelha, que era a cor do sangue, que combina muito com a temática da história. Se destaca bem. Eu gostei da dublagem dentro do nosso núcleo principal. Eu achei que as vozes combinavam muito. A trilha sonora, mesmo simples, consegue trazer emoção às coisas. Os personagens que são bem diferentes entre si, eu achei eles bem animados, bem desenhados. O traço presente em Minion me lembra muito o traço em Mauás adulto, por exemplo, BJ Alex ou Killing Stalking, que eu já comentei aqui no BL Maníacos. Vou deixar o link aqui embaixo. A química entre o Minion e o Young-Wan é bem construída. A gente realmente começa a torcer pelo casal. Os cenários, embora não sejam muito simples e sejam reaproveitados em excesso, muitas vezes são o suficiente para a cena que está se passando ali. Minion está disponível oficialmente no Vimeo, meus amores. Eu vou tentar deixar o link no comentário fixado. Como ele é uma série para maiores de 18 anos, talvez o YouTube implique com o link. Se eu não conseguir colocar o link, gente, vocês conseguem achar escrevendo no Google o que está aparecendo na tela para vocês aí agora. Os três primeiros episódios são gratuitos. Os outros episódios, se eu não me engano, custam um dólar. E a série só está disponível, por enquanto, na legenda em inglês. Minion é uma animação vesceral que tem charme, que tem mojo e que funciona bem. Termina com um final que permite continuações ao mesmo tempo que funciona como um final, gente. Em relação a sem spoilers, é isso que eu tinha para comentar. E agora, vamos entrar a fundo com o spoiler. Para você que não assistiu Minion ainda, talvez seja melhor deixar essa parte do vídeo para depois. Vamos lá. Como explicado na parte sem spoilers, gente, o Minion desenvolveu um amor cego e puro pelo Young One. E ele quer estar ao lado do Young One o tempo inteiro. Não importa o que ele tem que fazer para que isso aconteça. Então, em alguns momentos, ele acaba perdendo a luta de propósito ali, para poder ser levado até a enfermaria, onde ele vai conseguir ter acesso ao Young One. Em uma determinada luta, o Minion não consegue se concentrar direito, pois não consegue tirar os seus pensamentos do Young One. 24-7, ele pensa muito no seu lindo e misterioso doutor. O treinador do Young One é um cara completamente abusivo, muito detestável, que trata o Minion como lixo, que espanca ele muitas vezes. Mas, por mais difícil que a vida do Minion seja, por mais quantidade de sangue que ele derrame, a vontade dele de ver o doutor, a preocupação que ele tem com o Young One, e principalmente todo esse amor que ele desenvolveu por ele, faz ele ter força para conseguir passar por essas situações infernais. E acredite em mim quando eu falo que são muitas. Um dia, o Minion acaba esquecendo as suas luvas de boxe ali na enfermaria, e quando ele volta para pegar elas, ele vê o seu doutor tomando uma bolsa de sangue, descobrindo aqui que, na verdade, o Young One é um vampiro, e que ele está disfarçado ali como médico dessa arena ilegal. Com o seu segredo exposto para tentar salvar a vida do Minion, o Young One faz um trato ali com o mestre dele, o mestre Yoh. E não fica explícito se ele é um vampiro ou não, gente, mas tem 99,9% de chance do mestre Yoh ser um vampiro, comanda ali aquela arena ilegal, e que, pelo que eu entendi, é responsável por manter os vampiros sob controle. O Young One pensa que agora que o Minion descobriu a sua verdadeira identidade, o Minion irá ficar longe dele. Mas acontece ao contrário. O Minion não tem nem um pouco de medo dele e fica cada vez mais tentando se aproximar do doutor. Em um momento que o Minion chega até a implorar para o doutor não ir embora, que ele irá esquecer tudo o que ele viu, o doutor fica empurrando ele porque ele está morrendo de fome aqui, o Minion percebe, ele corta os próprios lábios e beija o doutor, permitindo com que o doutor tome o seu sangue e um beijão muito quente acontece entre eles. O doutor se rende completamente à língua do Minion aqui, enfia a língua dele de volta também, é um beijão bastante fervente, Brasil. E aí depois ele acaba afastando o Minion. E aqui não é que o doutor não queira abrir essa porta, não é que o doutor não queira abrir o seu coração para o Minion. É só que depois de tanto tempo sozinho, ele não faz ideia de como abrir essa porta. Ele não faz ideia de como deixar o Minion entrar. Um afastamento acaba acontecendo entre eles, o Minion foca muito ali nas lutas da arena ilegal. Ele se torna um campeão invicto. Quando ele descobre que o doutor não foi embora, ele está determinado a continuar do lado do doutor. O doutor começa a se abrir um pouco para ele. Ele começa a pensar que talvez não seja algo ruim ele ter o Minion na vida dele, ou ele conseguiu pagar a sua dívida ali. Portanto, a vida do Minion não está sendo mais ameaçada. Porém, o treinador filho da puta do Minion acaba fazendo um acordo com os gangsters ali, onde o Minion devia perder uma luta específica. Só que o Minion não está ciente disso totalmente e essa luta é uma luta que o Young Wan está vendo ele. E ele não queria perder na frente do seu crush, até porque o Young Wan falou para ele vencer. E isso acaba gerando vários problemas na vida dele. O líder do Gangster perde muito dinheiro e ele manda os seus capangas matarem o treinador. A gente não vê essa morte, gente, mas que me deu uma tremenda dissatisfação saber que esse bosta está morto. Gente, isso deu. Eles tentam matar o Minion, mas o Minion consegue fugir e chegar até a enfermaria, onde ele fala para o doutor que eles precisam ir embora. O Young Wan fala que ele devia ter matado o Minion desde o primeiro momento. Ele começa a afastar o Minion dele, ele é encurralado ali pelos capangas dos gangsters e ele está preparado para matar todos eles. Só que aí o Mestre Yoh aparece aqui, fala para ele ir atrás do Minion, que ele vai cuidar disso. A gente só vê a porta sendo trancada ali e escuta vários gritos dos gangsters, né, gente? O Mestre Yoh deve ter acabado com ele sem piedade nenhuma. E permanecendo com a sua camaria intacta, né, como a gente vê no final do último episódio. Young Wan encontra o corpo do Minion desacordado, ensanguentado, porque um dos gangsters jogou uma chave de fenda na cabeça do Minion e começou a sangrar muito aqui, mas o Minion não se importa. Tudo que ele queria naquele momento é conseguir ir até o seu doutor e escapar com ele. Porém, o doutor acabou afastando ele, né? E aí, gente, o Young Wan admite para o Minion que ele também se apaixonou por ele, mas que ele não faz ideia de como demonstrar isso, que ele não sabe como sentir isso. Ele não sabe como deixar o Minion entrar. Ele leva o Minion para o apartamento dele e quando vê que o Minion está à beira da morte, decide transformá-lo em um vampiro. A transformação do Minion é muito violenta, cheio de sangue e muito encantadora também, de um jeito que uma transformação para vampiro devia ser. Para mim, essa é a cena mais bem feita e a melhor cena do anime. O Minion acorda numa banheira sobre o seu próprio sangue. O doutor está lambendo o sangue dele e fala para o Minion que ele tem que tomar o seu próprio sangue também. Ele explica que eles não podem sair no sol. Algumas funções do corpo do Minion vão parar, porque elas não são mais necessárias. Claro, ele vai precisar se alimentar de sangue. Minion começa a morar com ele e o doutor se rende ao Minion. E aqui os dois têm a primeira vez deles. E sim, é muito quente e muito explícita. A gente vê tudo, mas que também consegue ser muito bonita, muito sensível e ter o toque vampiresco ali, que dá todo um charme a mais. E agora que o doutor liberou para ele, o Minion tem aquela filosofia do Lanzane, que todo dia é todo dia. E a gente vê ele bem grudado ali ao corpo do seu vampiro. Gente que fica tímido em alguns momentos, mas que adora o que o Minion está fazendo. A cara de safado do Minion, gente, simplesmente maravilhoso. Veredito, então, eu gostei de Minion. Para quem gosta de um boys love sobrenatural, para quem gosta de vampiro, acredito que deve dar uma chance sim para Minion. Embora ela tropeça a não explorar mais o passado do doutor, tem algumas cenas desnecessárias. É que é um pouco na construção romântica do casal, carecendo de cenas fofas entre eles, né? De cena romântica entre eles mesmo. Da gente ver eles, namoradinhos que namoram. Por exemplo, dividir num sanduíche ou algo assim, para mim, a experiência valeu a pena. Eu gostei do que eu vi, de verdade. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, porque você está no vídeo e do canal. Às vezes, você está na descrição do vídeo. Não esqueça de acompanhar lá no Instagram, para ter uma proximidade um pouco maior com o amigo. Saber as novidades do mundo boys love. Se você é novo no canal e gostou do que vir, não quer ver os conteúdos, não esqueça de se inscrever. Se você puder, você será membro do canal e obter vários benefícios para mais. Com ação, você está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão, bye bye.